Opa, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da E1BP Conceito. E, família, hoje eu tô com uma joia aqui pra mostrar pra vocês. Se trata de uma joia da nossa linha especial. Essa aqui é uma Romeo 2 nas lentes Gold Café. Disponível aqui a pronta entrega aqui na loja. Família, mais pra frente do vídeo, eu tô gravando aqui em luz de estúdio. Eu vou mostrar essas lentes no sol pra vocês, pra vocês verem também como é que é. Essa aqui, logo de princípio, é uma Romeo 2. Tá na coloração plasma, que é essa coloração aqui mais clara. Que é um pouco puxado por prata, pra quem já conhece aí dos modelos lá dos anos 2000. Fechou? Pinada aqui na parte central, tá? E vale ressaltar, família, que essas lentes aqui são lentes custom, tá? Que a gente colocou na armação. Então, elas possuem todas as proteções. Tanto proteção UVA e UVB. O trunfo da nossa linha especial, família, são vários detalhes. Alinhamento 100% feito à mão. Então, olha só a questão de alinhamento do produto, tá? 100% feito à mão e ajustável também. Já contamos aí com a numeração aqui na parte da arte. Como dá pra vocês verem, a nomenclatura do óculos padrão, tá? As borrachinhas, tanto com o símbolo do Made in Usa, também com o símbolo do CE, do outro lado aqui da armação. As hastes da Romeo 2, eu não sei se todo mundo conhece aí, porque o modelo mais clássico, conhecido à Juliette, que é aquela perninha mais retinha. A Romeo 2 já possui esse detalhe aqui mais reto e a perninha curvada aqui pra encaixar na parte da nuca, beleza? Temos o símbolo da ocre aqui na parte da lateral da armação. E aqui a borrachinha que vai prender aqui a armação pra ela não descer muito. É uma borrachinha que vai aqui na parte da lateral. O mesmo vale pro outro lado. E família, dá uma atenção na espessura dessas lentes, tá? Olha só, comparada com o meu dedo, é aquelas lentes bem grossinhas. Não são aquelas lentes finas que podem prejudicar a sua visão ao longo do tempo, tá? São lentes de extrema qualidade. E família, não precisa nem falar nada, né? Olha que lente bonita, velho. Olha só essas lentes aqui, Gold Café, como fazem toda a diferença. A gente tem também a pronta entrega, o modelo Romeu 1 com essas mesmas lentes aqui. E família, ficou lindo demais. Ficou lindo de verdade mesmo. Com certeza, é um óculos que vai ser o único, tá? É muito difícil você encontrar nessa coloração aqui pra vender no mercado. Muito difícil mesmo. Nas Gold Café aí, a maioria que tem é pra Juliette, tá? Agora, pra Romeu 2, essa joia aqui ficou muito bem montada, muito bem configurada, tá? Isso aqui a gente ainda pode colocar as borrachinhas brancas, caso vocês queiram, tá? Família, tá com algumas pigmentações aqui na lente, mas podem ficar tranquilos. Quando vocês fizerem a compra de vocês, ela vai acompanhar vários itens inclusos, tá? Dentre eles, um pano microfibra pra você poder tá fazendo, ó, a higienização das suas próprias lentes, tá? Aqui você não precisa nem passar limpa lente, só esse próprio paninho de microfibra já é o mais do que recomendável pra você tá fazendo a manutenção das suas lentes em casa, tá? Família, vale ressaltar que estamos aí com a promoção também de frete grátis, tá? Então dá pra você levar esse produto aí no frete grátis, tá? Sem tá pagando nada para tá chegando aí na sua casa. E o nosso envio é um dos mais rápidos do Brasil, tá? E família, na compra desse produto aqui, da nossa linha especial, você acompanha vários brindes, dentre eles a microfibra, igual eu mostrei pra vocês, e também um lindo estojo aqui pra você tá guardando o seu produto. É um estojo anti-impacto de extrema qualidade. Pode ser isso aí? Nem a massa. Isso aqui eu posso jogar de cima do prédio que não dá nada, fechou? E família, vários itens aí exclusivos. A gente tem vários modelos aí da nossa linha especial. A gente tem o modelo Penny, a gente tem o modelo Juliette, Double X, tudo nessa mesma qualidade. Nossa linha especial é a nossa linha intermediária de produto, tá? A gente tem a linha mais top, que é a nossa linha Elite, que é a nossa linha de fabricação. A gente tem a linha especial, que é essa aqui que eu mostro pra vocês, que é a nossa linha de intermediária. E a gente tem a nossa linha Premium, família, que é a nossa linha de entrada, que já possui o melhor custo-benefício do Brasil inteiro. Tá tudo disponível à pronta entrega lá no site. Então, caso você se interesse aí por algum modelo nesse tipo de configuração, nesse tipo de qualidade, é só tá acessando o nosso site, acessando a aba dos itens especiais, das linhas especiais que a gente tem lá na loja, que você já vai se deparar com várias joias, que vai ficar até difícil pra você escolher qual das joias que você vai ficar. Fechou? Então, família, já tá muito longa essa parte introdutória. Acho que eu já passei tudo pra vocês. Uma ação inteiramente em metal, pinada na central, numeração na arte, desalinhamento feito à mão, lente custom, proteção VA e UVB para o maior conforto da sua visão e dos seus olhos. Beleza? Todos os detalhes aí, bem fidedigna mesmo, modelo de extrema qualidade, tá? E família, vale ressaltar, e família, vale ressaltar pra vocês, caso esse vídeo aí não tiver matado suas dúvidas inteiras sobre o produto, basta tá mandando uma mensagem pra gente lá no WhatsApp ou na nossa própria página do Instagram, solicitando mais fotos ou até mesmo mais vídeos do produto que a gente pode tá mandando de forma individual pra você também, tá? Não esquece de cabeça, nosso forte é atendimento ao cliente, beleza? Então já vamos colocar logo essa lente aqui no sol pra vocês verem aí a qualidade dessa armação aí também contra os raios solares. Aí família, agora que aumentou um pouquinho mais a claridade, né? Dá uma atenção aí nessas lentes aí, como é que elas estão se comportando com um pouco de sol que tá entrando aqui pela janela. Ficou tudo mais claro e dá pra vocês verem bem, não é aquele gold muito dourado, é realmente o gold café aí na sua armação que dá todo esse aspecto aí pro óculos. Eu vou tentar levar bem pro sol aqui, já pra vocês verem também um pouco a qualidade. É porque aqui o sol tá bem forte, família, e eu tô pegando de um ângulo que não é muito bom, então não dá pra vocês verem 100% como é que é essa lente aqui, tá? Mas podem ficar tranquilos que é uma lente 100% espelhada aí quando você estiver utilizando, ó. Como eu acho que dá pra vocês verem bem aí o tanto que ela fica espelhada. Aqui é porque tá entrando luz tanto de cima, ó, quanto luz de baixo. Então tá parecendo que a lente é um pouco transparente, ainda tem essa capa aqui que tá reformando o prédio. Então os parceiros vão ficar com alguma dúvida aí em relação à lente. Mas podem ficar tranquilos, tranquilos que a lente é 100% espelhada, qualquer coisa a gente manda mais alguma foto pra você, caso você queira, tá? Todos os detalhes aí da armação agora com um pouco mais de claridade, a pinagem central, tá? Que a gente não esconde nada, família. Numeração aqui nas artes, olha só, todos os detalhes. E a gente ainda manda foto pra você caso você necessite de mais fotos aí do produto. Então pode comprar sem medo. Aqui você não faz a sua compra no escuro, tá? Estamos aqui para melhor te auxiliar na compra da sua joia, fechou? Então família, eu mostrei essa joia aí no sol pra vocês, pra vocês verem a qualidade aí do produto que a gente tá ofertando pra vocês, tá? Lembrando que a gente tem várias linhas aí especiais, com várias cores de lente também, com várias cores de pintura, tá? Caso você veja algum modelo lá no site que te interesse e eu ainda não tenha trago algum vídeo aqui no YouTube, só deixar aí nos comentários aí o vídeo que você vai querer, do produto que você vai querer e a cor da lente, que a gente vai trabalhar em cima disso, pra tá trazendo esse conteúdo aí pra vocês, pra tá matando todas as dúvidas que vocês podem ter em relação à nossa qualidade e aos nossos produtos, beleza? E no demais é isso família, espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, a única coisa que eu peço pra vocês é que se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, porque isso ajuda demais a criação do nosso conteúdo que a gente faz aqui dentro da empresa e a gente tem esse feedback pra saber se vocês estão gostando ou não do nosso conteúdo, beleza? Então é isso família, tamo junto demais e a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus!